Ainda em Bom Despacho, homicídio hoje à tarde, tiros no bairro São José. A vítima, um adolescente, na verdade, ele era o autor, depois virou foi vítima. Entenda aqui os detalhes, ó. De acordo com a polícia militar, Hugo Gabriel Ferreira Neto, de 16 anos, foi até um estúdio de tatuagem para matar um outro adolescente de 17 anos, que chegou a levar um tiro de raspão no rosto. Em seguida, a vítima tomou a arma do Hugo e atirou. Ele morreu no meio da rua. O atirador fugiu em um carro, mas acabou perdendo o controle da direção e bateu o veículo. Ele foi apreendido e levado com ferimentos para a UPA. Olha, segundo a PM, o Hugo, o adolescente que foi morto, ele tinha passagem por tráfico de drogas. O adolescente que matou o Hugo tem passagem por tráfico e roubo. E agora homicídio, né? E agora homicídio. Aí a gente está falando aqui de dois adolescentes, 16, 17 anos, com ficha criminal. E o fim é esse aqui mesmo, né? O sujeito saiu lá para fazer o serviço. Ah, detalhe, o Hugo foi até o local, né? Vocês viram ali nas imagens, aparece uma motocicleta. O Hugo foi até o local, né? Até esse estúdio de tatuagem. Estava acompanhado. Só que o sujeito que estava com ele, quando viu o pipoco rolando, ó. A polícia está atrás, dá. Está lá. Está lá um corpo estendido no chão. Está lá um carro batido. O sujeito foi levado, né? Ferido, levou um tiro de raspão. E mesmo ainda lá ferido, né? Com um tiro de raspão, conseguiu tomar a arma. E acabou matando o adolescente. É, meu amigo, essa turma gosta de viver em perigo. 7h29.